A Alberto, encomenda postal. Destino-te à tarefa de me sepultares, no segredo mineral da noite, com um lápis e uma máquina fotográfica. Depois, fica atento ao correio do secular laboratório nocturno reenviar-te, ei, devidamente autografado, o retrato da solidão que te pertenceu. E numa encomenda à parte, receberás a revelação desta arte, onde a vida cinzelou o precário corpo na luz afiada de um vestígio de tinta.